Eita, boa tarde meus amigos, boa tarde nossos inscritos, olha aqui nós voltando de novo com mais um vídeo aí pra vocês aí, ó Vamos por aqui devagarzinho por aqui, Miguel tá aqui também comigo, tá, olha aí, olha o Miguel aí, olha o Miguel a figura aí, ó Boa tarde Boa tarde meus amigos Tá mandando alô, né, pra nossa família, né, minha tia, né, Jordana Doce Mel, gente boa ela, os bolos dela são top demais, os bolos, as tortas que ela faz, poxa, topado E deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa, Miguel, hoje tá diferente, vocês já perceberam o que é que tá diferente? Olha bem direito pra ele aí, olha, olha só O que é que tá diferente, Miguel? O óculos É mesmo, nossos inscritos, Miguel, olha aí, tá vendo, Walter, olha aí como tá bacana aí, ó, tá de óculos, olha Queria tá mandando um alô pra os filhos de Walter, né, também É verdade, é o Lucas Segue aqui o nosso canal também, né, queria tá mandando um alô pra Maria Alice, lá da minha escola, né Ixi, Matheus Matheus Cauã Lucas Cauã, esses são os dois filhos, meu amigo Walter, lá do canal, história pra quem tem Ô Miguel, vamos caminhando por aqui, né, pra andar mandando um salvo aí pra galera aí, né, vamos lá Vamos embora, vamos por aqui, acompanha a gente aí no vídeo aí E vai ter muito salvo aí pra vocês aí, viu, olha Os que não der pra ficar nesse vídeo agora, a gente vamos fazer outro vídeo aí que, graças a Deus, a galera são muitas E tem muito salvo aí pra vocês aí, viu É, Nernaldinho e Zé Nilo, Zé Nilo, cadê tu, meu filho? É, muita gente aí, vamos lá devagarzinho por aqui, né, Miguel? Vamos por aqui, vamos fazer dois vídeos aí pra vocês aí Vocês não percam esses vídeos aí, porque É, muita gente Deixa eu mandar logo um abração, bem grande mesmo, aquele grande salvo com o pessoal, uns amigos meus aí do Pernambuco que estiver comigo essa semana aí Vocês me perdoem aí, não sei do nome de vocês aí, mas vocês deixem nos comentários aí E o próximo vídeo agora com certeza vai sair aquele salvo pra vocês, né, bem bacana, né? Aquele abraço, brigadão mesmo aí, viu, pela atenção aí E estamos por aí, né, vamos devagarzinho por aqui E vai dando tudo certo, deixa eu ir organizando aqui Vamos nós, vamos lá, vamos começar por aqui, mandando aqueles abraços aqui O meu amigo Juninho, Juninho Motac, isso aí é gente bacana demais, viu Ele tem uma bandinha também agora no Juninho, né, ele já tá se preparando aí Fecha Juninho, né, pra ele começar a fazer uns moidinhos também, né? Aquele abraço, né, Juninho? Vida na roça é cultura do meu amigo Tonho Meu compadre Tonho, lá de Itabira, Miguel Só fala em você, viu, aquele abraço pra ele, né? Gente bacana demais, viu, sempre, sempre ele tá mandando aquele salvo pra ele Manda aquele salvo pra ele, Miguel, vai Mandar um salvo pra Vida na roça, né? Vida na roça é cultura, justamente, tá vendo aí meu compadre Tonho? Isso é uma maravilha, viu? É, vamos lá, dicas da Margarida, olha aí, dicas da Margarida Verônio Calbino, Verônio Calbino Tu sabe quem é Verônio Calbino, Miguel? É a tua Mato Grosso, olha só que bacana Neves Oficial Neves Oficial Esse também é lá de Itabira Canal Show Se tem show, então tem Daniel Show de Itabira Ô, se acaba testado Luiz Falcão Meu compadre Luiz Falcão Olha onde é que a gente tá aqui Hoje a gente tá aqui em Cacimba Nova Olha só que coisa bacana por aqui Quando tem uma vaquinha por aqui Querendo estrear com a gente aqui Olha, Luiz Falcão Cadê tu aqui pra pegar esse bicho aqui E sacudir aí pra nós passar aqui O negócio tá meio olhando pra cá Olha, olha aí pra tu ver aí Ela tá meio assombando aí Parece que ela não tá gostando muito não Viu, meu amigo Luiz Falcão? Olha Tá aí meia parada Mas tá bom Não tá Tá braba não Vamos embora devagarzinho por aqui, né? Zé Roberto do Ovo Veio que esse é o talento Esse aí é uma figura, viu? Esse foi o incentivador do canal Foi ele A gente não pode esquecer, né? Meu amigo Zé Roberto do Ovo Agora eu vou mostrar pra vocês aqui Um canto aqui Onde eu trazia É um gato meu Quando eu morava aqui no sítio Eu trazia um gato meu Pra nós pegar lagartixa aqui pra ele, ó Pra o meu caça Quem não tem Como o povo diz, né? Quem não tem cachorro Caça com gato Então pronto Eu caçava com gato aqui, ó Aqui nesse serrotinho aqui, ó Vamos por aqui Devagarzinho pra não cair Visto, Miguel? Aqui nesse serrotinho por aqui, ó A gente Era um gato que eu criava ele Gato bem ativo Olha como tá bonito aqui Bem verdinho as coisas Olha como tá lindo Tá vendo, ó Lindo, lindo mesmo Por aqui hoje, ó A natureza choveu esses dias, né? Aí tá Aqui muito bonito Graças a Deus, né? Tá bem verdinho Aí a gente Vamos descendo por aqui de novo, né, Miguel? Vamos descendo Olha, Miguel Como tá bacana aí Menino Ficou top demais Olha de óculos Menino Olha É 10, é 10 Vamos lá Vamos por aqui, Miguel Vamos lá fazendo nosso vídeo Continuando aqui E vamos lá Vamos lá Meu amigo Francisco Chico Esse lá de Poço Fundo É gente Super 10 Super 10 É É o Cid É o Cid Ferreira O Matuto de Jesus Esse é bacana demais Esse é Gente 10 Esse é lá de Caruaru, viu? De Caruaru Rotina do Daniel E da Daiane Isso mesmo Rotina Da Daiane e do Daniel Da Daiane e do Daniel Disse o contrário Me perdoe aí Mas estamos juntos aqui, viu? Aquele abraço Estamos por aqui, né? Meu amigo Gil do Pescador Meu amigo Gil do Pescador Estou só de 10, viu? Denise de Paula Ela mesmo? Denise de Paula Deve ser mesmo Denise de Paula Sabrina Olha aí Tá anotado aqui Marlos Cecília E Véia Verdade Jordana doce mel Esse aí doce mel É o que o Miguel já falou Logo no começo aqui Esse não tem como esquecer Que esse É testado Bolos de maiores Qualidades Esse é mil Viu? Bolo qualificado Ótica Ótica Carla lá em Sumé Com as melhores consultas De óculos Viu? A colicha Todas as semanas A cada 15 dias Diretamente de Campina Grande Métrico Atualizado E esse exame de Miguel Foi patrocínio da Ótica Carla Ótica Lá em Sumé Na Paraíba Viu? Agradeço demais Valeu Carla Grande proprietária Gente de luxo Gente bacana Vamos lá, viu? É logo ali Na 1º de abril Logo na Nas margens da BR Viu? Não tem nem como errar Na chegada Na nossa cidade De Sumé Na Paraíba Vamos embora E tem uma Grande assistente lá Que é Denise de Paula Tá por lá Vamos lá Vamos embora Vamos embora Eita Nenê Nossas coisas Esse é topado Esse é Caba Mil Esse é Caba Mil É a gente Que a gente Nunca deve esquecer dele, né? Recanto do Cariri Esse é um canal novo agora É lá de De Camalaú Recanto do Cariri Olha Coisa bonita aqui Isso é bonito demais, né? Olha A natureza Como é bacana Isso é muito bonito aqui Deixa eu ver se eu acho Umas aqui Com as florzinhas Eles criam Umas flor aqui É muito bacana, viu? Vamos lá por aqui Devagarzinho Quem sabe nós não encontram, né Miguel? Vamos lá Olha Vocês vão aí Acompanhando mais gente aqui A gente tá caminhando de pés aqui Vocês vão mais gente aqui, né? Ao Denise Leite Ao Denise Leite Aquele abraço, viu? Terra Pernambucana Olha aí, tá vendo? Ao Denise Conheci aí mais um pessoal Pernambucana aí, viu? Gente bacana demais Gente top, viu? Parabéns mesmo, viu? Obrigadão Vitória Costa Essa aqui é a esposa do meu amigo Nenê Com a de Vitória Costa Aquele abraço, viu? Super 10 Super 10 Aquele abraço Vamos mais Vamos pra frente aqui Vamos pra frente aqui Marisa Eita Marisa Marisa é desenrolada, viu? Marisa é Marabá É Sumé Marabá É Sumé E assim vamos embora, né? Vamos lá Delco Coutinho Bota a pegada Delco Essa aí é em Marabá mesmo, viu? Essa é testada Essa trabalha na Indetran Paulo Roberto Meu amigo Paulo Roberto Aquele abraço Meu amigo Paulo Roberto É... Vamos sim Isso mesmo Nós estamos aqui na Cacimba Nova, né? De meus pais Maurício E tem Ilsa, minha mãe, né? As melhores fábricas de queijo artesanal da região Se chama Cacimba Nova Márcio, Mônica, Ismael Estão tudo por aqui hoje, viu? Aquela benção A Gislain tá não Gislain hoje tá em casa Estamos por aqui Eu acho que a gente vai encerrar esses vídeos por aqui Que já tá meio comprido É... O Danice Leite já foi Esmeralda e um par de nalda lá em São Paulo Se tem esmeralda e tem nalda Então tem nalda da fruta também aqui Gente bacana demais Nalda da fruta Aquele abraço E Ivan Frutas 100% Novíssima Que você encontra lá Na loja do meu amigo Naldo Todas as segundas-feiras E o meu compadre Ivan Chama na bota E vamos pra frente Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá É... Paulo Fernandes Paulo Fernandes, meu amigo Aquele abraço Meu compadre Naldo Lá de Cristina Cristina, Lorena E... Eu disse, isso mesmo Luquinha Aquele abraço, viu Gente bacana demais Estamos por aqui, né Deixa eu mandar só mais dois alôs aqui Eita, meu amigo Genildo da dupla Genildo de Naldo Esses são gente maravilhosa demais Gente bacana demais São inscritos no nosso canal também Aquele abraço mesmo Meus cantores Já acompanhei muito eles No tempo que eu tinha banda Aquele abraço, viu Gente de luxo Gente maravilhosa Fica com Deus Diretamente essa dupla Genildo de Juazeirinho Na Paraíba F... F Junho 14 Oficial Aquele abração Junho 14 Aquele abração Abração Após esse vídeo Vai ficando por aqui E a gente vai fazer o outro Ali embaixo agora, viu Vocês ficam com Deus Obrigado por mais um dia E vamos embora Vamos que vamos Esse aqui nós estamos Na Fazenda Cacimba Nova Aqui no sítio Olha Tá vendo aqui Miguel vai passando por ali, ó Valeu, valeu, Miguel Olha aí Valeu, Miguel Tchau, tchau Tchau